BBB 23, Fred nota a companhia durante do líder e a lembra de ex-brother. Fred Nicasio e Bruna Grifal notaram uma companhia diferente durante a 12ª prova do líder do BBB 23, Globo. A atriz percebeu que uma mosca morta ficou grudada no piso da prova, e pediu para Fred Nicasio tentar chuta-la para mais longe. O brother não foi muito bem sucedido na missão, mas se recordou de um ex-participante, Gabriel Sanatana. É o Gabriel que tá aqui como agente. O mosca, disse Nicasio. Bruna riu e apontou a coincidência, é verdade. Aline também deu risada. A prova do líder, neste momento, chega a quase 10 horas de duração.